Música Eles são jovens, franceses e pertencem à apelidade da geração Y. Estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas em França têm menos de 30 anos, ou seja, um quinto da população do país. Esta geração cresceu com a internet, está ligada ao mundo, tem habilitações e está informada, contudo, sendo colocada de parte dos mais velhos. Os mais jovens sentem dificuldades em encontrar emprego, conseguir uma casa ou assumir as responsabilidades inerentes à idade adulta. Ofeli Latil tem 28 anos, está a terminar um contrato a termo certo e não tem perspetivas de conseguir um vínculo mais duradouro com a empresa. Ofeli pertence ao movimento de geração precária que defende que os jovens de hoje estão a ser muito sacrificados e que estão a pagar a fatura da crise e as reformas da conhecida geração baby boom. É uma espécie de humilhação, pois estudamos, fizemos grandes investimentos, fomos levados a investir em nós, tanto financeira como humanamente. Acreditamos nas palavras bonitas que nos disseram quando saímos da escola ou da empresa. Vais ganhar 40 mil euros por ano e ter um futuro glorioso. No final percebemos que estamos cheios de dívidas, não conseguimos arranjar casa, não podemos trabalhar e oferecem-nos estágios. Quando os estágios terminam, não há contrato e vem outro estagiário. O problema é que ninguém te diz que em França menos de 10% dos estágios resultam num contrato de trabalho a termo incerto. Portanto, 90% dos estagiários acabam à procura de trabalho depois do estágio. Micael Latia tem 29 anos e está desempregado. A pequena empresa onde trabalhou durante 18 meses foi à falência. Tal como Ofeli, Micael pertence ao movimento de geração precária e afirma que a geração à qual pertence é a mais qualificada e a mais mal paga. Com as eleições presidenciais, esta geração Y arranjou um modo original para classificar os candidatos. Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Estes nomes simbolizam a frustração de muitas pessoas que consideram que se perdeu o controle para essas agências de notação que durante décadas avaliaram bancos, produtos e países. A geração Y encontrou uma resposta. Ou quase. Young & Poor's é a nova agência de notação que classifica as propostas relacionadas com a juventude de cada candidato durante a campanha eleitoral. Os resultados não são animadores. Gostaríamos de ouvir propostas mais concretas, com mais substância. Queremos que os candidatos vão mais fundo, que cumpram as suas propostas, de modo a ajudar os jovens a entrar no mercado de trabalho, a participarem ativamente e a integrarem-se na sociedade de hoje. Mas como convencer os jovens de que os candidatos presidenciais de hoje podem representá-los? Uma sondagem recente mostrou que apenas 20% dos jovens acredita que a política pode melhorar as suas vidas. Alterar o modo como os jovens encaram a política é o objetivo da associação Acel-F, que significa colocar fim aos incêndios. A Acel-F surgiu em 2005, depois dos tumultos e incêndios que eclodiram nos arredores de Paris em áreas com elevadas taxas de desemprego, violência e segregação. Para estes jovens, o voto é a chave para a mudança. É o despertar da consciência. Tudo passa por aí, pois em 2005 disseram-nos queimem carros, fiquem loucos, etc. Concordo completamente com essa ideia de protesto, mas não com os incêndios. Para nós, a melhor maneira de combater a injustiça é usar os meios que temos, os nossos direitos, enquanto cidadãos franceses. Não esqueçamos que o direito de assinar petições faz parte da nossa história. Então, estamos a utilizar os meios e as ferramentas concedidos pela República para nos fazermos ouvir. Somos todos filhos da República Francesa. Podemos ser filhos de imigrantes, mas somos filhos da República. Somos todos franceses. Por toda a Europa, o desemprego jovem tem aumentado. Em Portugal, a porcentagem de jovens nesta situação subiu para os 35,4% em fevereiro. Mas esta não é uma realidade circunscrita à cidade. Também no mundo rural, o desemprego jovem é cada vez mais uma realidade. Gael Tessier, de 26 anos, é um jovem criador de caprinos nos arredores da cidade francesa de Bourg-en-Presse. Tessier considera-se um afortunado, mas a alta de impostos, a variação dos mercados e a falta de políticas de apoio a esta atividade levam a que olhe com ceticismo para as promessas eleitorais. Não se sentem tão preocupados. Então, se eles se desplazam nas bancas, é bem. Não sentimos que os políticos estejam a prestar-nos atenção. Vão às cidades do interior e isso é bom, mas por aqui não vi nenhum candidato presidencial. Temos funcionários locais, eleitos e deputados que vêm aqui regularmente. Estão envolvidos. Mas quando subimos na hierarquia, bem, nós não queimamos carros. É pena, pois temos muitas coisas para dizer. Querer dizer algo sobre o futuro é um anseio comum a toda a geração Y em França, quer esteja nas cidades ou nos campos. Nos últimos 20 anos, o número de agricultores com menos de 30 anos caiu para metade. Hoje, cerca de 25 mil jovens estão dispostos a trabalhar a terra. Para Gael, a forma de se fazer ouvir é através do voto. Sou um grande defensor do direito de voto. Muitas pessoas morreram para que pudéssemos tê-lo. Portanto, é muito importante, mesmo que seja apenas para expressar as suas ideias. É essa a nossa maneira de conseguir mudar as coisas. Se estivermos sempre a criticar, mas não votarmos, então ninguém ouve as nossas ideias. Existem candidatos. Temos de olhar para os programas e talvez algum nos interesse ou nos motive. É preciso que os jovens se reúnam, se mantenham ativos, se quiserem ser ouvidos. É assim que começa. Participar ativamente, tomar as rédeas do futuro. Essa é a ideia por detrás de uma pequena empresa parisiense que faz a ponta entre as empresas e os estudantes de maneira a conseguir estágios profissionais. Este é um mercado em expansão. O número de estágios em França passou de 800 mil para mais de um milhão e meio nos últimos quatro anos. De acordo com a empresa, os direitos dos estudantes estão salvaguardados. Também já fui estagiário. Estou em contato permanente com os estagiários. Falo com eles todos os dias por telefone e sei que nem sempre é fácil. É verdade que houve uma evolução das mentalidades e as pessoas entendem cada vez mais o verdadeiro valor do estágio para a formação do estudante. Kevin Gonçalves é um estudante de economia e está a estagiar. Para o uso descendente, os estágios são necessários para se entrar no mercado de trabalho, principalmente numa altura em que o desemprego jovem em França ronda os 22%. Ultimamente tem-se falado do fenómeno da geração Y muito ligada às redes sociais, com a internet, com os telemóveis, ligada ao mundo, com notícias em tempo real. É verdade que existe uma diferença entre estas pessoas e os políticos e isso nem sempre é fácil de ultrapassar. Parece que os políticos estão um pouco aliados da realidade e parece que não entendem os problemas dos jovens, apesar de serem eles que decidem quem forma o governo. É verdade que existem propostas interessantes no que diz respeito ao emprego, mas depois não se concretizam e, de qualquer modo, não são suficientes. As últimas sondagens apontam que a abstenção jovem vai atingir níveis elevados. Mais de um terço diz que não vai votar nas eleições presidenciais. Um sinal de que a geração Y não se sente compreendida e de que os políticos precisam encontrar soluções que vão ao encontro das preocupações da nova geração.